Cheque na Vídeos e Produções, a melhor opção da arte cristã. Vai dando glória pra Deus aí. Vou lhe dar autoridade pra você pisar. Dá glória pra Deus aí, meu irmão. Te prepara, faz o Deus o a te tomar. Olha aí, dá lugar. As janelas do céu já se abriu. E brasa nos teus pés caiu. Quebra tudo, vai! O chão que tu pisa tem brasa. O chão que tu pisa tem brasa. Ou dá lugar, dá lugar pra receber. O chão que tu pisa tem brasa. Ou dá lugar, dá lugar pra receber. Davi derriou na unção de Deus E caiu por terra o gigante Filisteu Davi derriou na unção de Deus E caiu por terra o gigante Filisteu Não posso me esquecer de Miriam Que atravessou o mar vermelho e dançou com as irmãs Não posso me esquecer de Miriam Que atravessou o mar vermelho e dançou com as irmãs Levanta a mão que eu vou profetizar Vai, tira o pandeiro da sacola e vem marchar Levanta a mão que eu vou profetizar Tira o pandeiro da sacola, vai Vem marchando, vem marchando, vem marchando Enquanto tu vem marchando, Jeová vai de marchando Vem marchando, vem marchando Enquanto tu vai marchando, Jeová E vem marchando, vem marchando, vem marchando Enquanto tu vai marchando, Jeová vai de marchando Cadê você pra marchar? Já, 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 já Vem marchando, vem marchando Vem marchando, vem marchando Enquanto tu vem marchando, Jeová Olha que o chão que tu pisa tem brasa O chão que tu pisa tem brasa O chão que tu pisa tem brasa Olha aí Dá lugar, dá lugar pra receber Dá lugar pra receber Dá lugar pra receber Poder, poder, poder Dá lugar pra receber 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 E vem marchando, vem marchando, vem marchando E vem marchando, vem marchando fu au 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 vai machando cadê cadê vadê vai machando e vai machando e vai machando enemies vai machando A Cachoeira de Mistério vai descer A Cachoeira de Mistério vai descer Vai me molhar, vai te molhar, molhar você Vai descer, vai descer A Cachoeira de Mistério vai descer Vai me molhar, vai te molhar, molhar você A Cachoeira de Mistério vai descer Vai me molhar, vai te molhar, molhar você A Cachoeira de Mistério vai descer Vai descer, vai descer E de Mistério vai descer Vai descer, vai descer A Cachoeira de Mistério vai descer Igreja eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Olá que igreja eu quero lhe dizer A muralha hoje vai cair por terra Igreja eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Eu quero lhe dizer Que a muralha hoje vai cair por terra Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, pode machar Pode machar, quem vem aqui pra machar Só quem vem pra ganhar Levanta a mão agora pra Deus O anjo vai te tomar O anjo vai te tomar É agora Ela amassa 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 O azeite da botija não vai te faltar Não vai te faltar nesta noite Alimenta o profeta pra tu prosperar E a sebe na rua Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Ele vai multiplicar nesta noite Mas a farinha da panela não acabará O azeite da botija não vai te faltar Alimenta o profeta pra tu prosperar Levanta a mão pra cima e manda glória Tá preparado pra receber? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Levanta a mão pra receber Pra receber, pra receber Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar A farinha da panela não acabará O azeite da botija não vai te faltar Alimenta o profeta pra tu prosperar Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Levanta a mão aí e começa a arraia Levanta a profeta e vai a acelera Tá teu marvinho, vou pra te sustentar Bebe água ou come pão, eu vou te alimentar Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Eu vou multiplicar Eu vou multiplicar Eu vou multiplicar Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Eu vou multiplicar Eu vou multiplicar Esse pouquinho que tu tem Mas a farinha da panela não acabará O azeite da botija não vai te faltar Alimenta o profeta pra tu prosperar Levanta a mão aí e começa a arraia Levanta a mão aí e começa a arraia A farinha da panela não acabará O azeite da botija não vai te faltar Alimenta o profeta pra tu prosperar Esse pouquinho que tu tem Recebe Ela é combinar 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 E vai E vai E vai E vai e vai multiplicar E vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem Deus vai multiplicar Já tá multiplicando E a igreja glorifica e vai adorando Já tá multiplicando, já tá multiplicando Olha quem pode receber, quem pode receber Já tá multiplicando, já tá multiplicando Ai meu Deus, é a campanha da multija Não acabará, o azeite da multija não vai te faltar Alimenta o profeta pra teu conférito Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Olha quem levanta o profeta e vai assarela Lá tem uma viúva pra te sustentar Bebe água ou come pão, vou te falar Um pouquinho que tu tem, levanta a mão, levanta a mão Eu vou multiplicar, eu vou multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Levanta a mão pra cima e vamos assim, ó Você vai aprender agora, ó Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar O pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar O pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar O pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Levanta a mão pra cima Cê vai, cê vai, cê vai Arra, decominará, subinará, combinar Arra, decominará, e vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Mas a farinha da panela não acabará O acente da multija não vai te botar Alimenta o profeta pra tu cooperar Esse pouquinho que tu tem, vai multiplicar Vai multiplicar, vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Olha que levanta a profeta e vai acerelo Vou lá ter uma vilua pra te cimentar Vou beber água ou pão e pão, eu vou te alimentar Esse pouquinho que tu tem, Deus vai multiplicar Eu vou multiplicar, Deus vai multiplicar Já tá multiplicando, já tá multiplicando Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar Ele vai multiplicar, ele vai multiplicar, ele vai multiplicar Ele vai multiplicar, ele vai multiplicar, ele vai multiplicar Levanta a mão pra cima e aplauda, hein, Jesus? 1, 2, 3 Pisa na cabeça da serpente pra matar, a semana inteira ela tentou te derrotar Pisa na cabeça da serpente pra matar, a semana inteira ela tentou te derrotar Eu tenho autoridade, pisa na cabeça dela, tem autoridade e vai pisando nela Eu tenho autoridade, pisa na cabeça dela, pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar, a semana inteira ela tentou te derrotar Só na cabeça da cefnz pra matar Sem ano inteirão, lá pelo top, ela tê dor Se tem autoridade pisar na cabeça dela Autoridade vai pisando nela Se tem autoridade pisar na cabeça dela Os tem autoridade pisar na cabeça dela Por que isso vai Side Sultan? Já na cabeça da cefnz Cada pisada que tu dá, o diabo cai Cada pisada que tudo dá, a macumba cai, cada pisada que tudo dá, a feitiçaria cai, o nome de Jesus não se levanta mais, cada pisada que tudo dá, o diabo cai, cada pisada que tudo dá, a macumba cai, cada pisada que tudo dá, a feitiçaria cai, o nome de Jesus não se levanta mais, cai, 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 cai O varão peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar O varão peleja dentro do teu lar Quebra agora, e vai quebra nesse alguém A macumbaria que fizeram E se tiver impedimento, impedimento cai E se tiver feitiçaria, ela cai E se tiver macumba, hoje cai Em nome de Jesus, não se levanta mais Em nome de Jesus, não se levanta mais Vai, 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 vai Olha que em nome de Jesus, não se levanta mais Vai, 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 vai Em nome de Jesus, não se levanta mais Cai, 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 cai Em nome de Jesus, não se levanta mais Cai, 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 cai Em nome de Jesus, não se levanta mais E se tiver macumbaria, a macumba cai E se tiver feitiçaria, a feitiçaria E se tiver impedimento, impedimento cai Em nome de Jesus, não se levanta mais Em nome de Jesus, não se levanta mais Me revela, me revela agora que eu tô dentro do mistério Outro dia eu tô fora, esse o mistério começa a dar lugar Vai com Maria, ele vai quebrar, que já dentro do mistério começa a dar lugar Pisa, pisa e vai pisando pra matar, pisa, pisa e vai pisando pra matar Pisa agora e vai pisando pra matar, vai vai, vai pisando pra matar Vai com Maria, ele vai quebrar, e não tem galinha presa E nem sangue de bode, quem guerreia nesta igreja É o Deus que tudo pode, e não tem charuto a ser, nem vela de sete dias Quem guerreia nesta igreja, guerreia de noite, guerreia de dia Ele guerreia de noite, guerreia de dia, guerreia de noite, guerreia de dia Ele guerreia de noite, guerreia de dia Ele guerreia de noite, guerreia de dia E mais, e mais, e mais Manda fogo, manda fogo, manda fogo E se você está doente, está no fogo dessa noite Mas, rebe teu fogo da glória, da glória, da glória E está no teu coração E o poder de Deus, deixa agora a cura Aqui é campo de batalha e céu vazado Todo demônio oculto aqui vai ser desmascarado Tem varão na terra, ele vai guerrear Tem varão na terra, ele vai guerrear Tem varão na terra, ele vai guerrear Aqui é campo de batalha, o nome dele é Genová Tem varão na terra, ele vai guerrear